Agora tem que acostumar, né? Voltar a acostumar com o GPS, na real. Eu deveria ter ido pra esquerda. Minha nossa, será que vai subir esse morro aqui? Sobe, filho. Nossa. Salve, parceiro. Beleza, que falam. Modes bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Também com mais vídeo. Dessa vez, estou aqui no Protonboot Simulator. E hoje, a pedida aí do Lucas, vamos estar fazendo a volta da linha 5022 com esse Kayapax EVP 4, beleza? Mid, né? Kayapax EVP 4, o mid, tranquilo. Ele é no chassi Volks. Ele está na pintura da Transwolf, beleza? SP Trans, ônibus é o 6757. Top demais. Ó, agora são 6h23 da manhã, rapaziada. Como vocês podem ver, amanheceu o tempo fechado, com chuva. E assim vamos começar o nosso dia. Já está formando um trânsito ali na frente, beleza? Está aqui a nossa máquina, bonito demais. Já está na hora da gente sair. Aqui no primeiro ponto, não tem ninguém, né? Então, a gente já vai estar dando o início. Aqui o interior da nossa máquina. Top demais. Espero que não tenha muito passageiro, né? Seu ônibus mid. É um horário que a galera está indo trabalhar, né? Indo para a escola. Então, às vezes, costuma encher o ônibus. Mas, tomara que dê tudo certo. Deixa eu ajustar o banco aqui. Beleza. Assim está bom. Esse painel Vox acho muito bonito. Deixa eu ver se eu acho o ar-condicionado aqui. Show demais. Então, é isso aí, rapaziada. Tudo pronto para a gente estar iniciando a nossa viagem. Tranquilo. Ligar os farol aqui, tudo certinho. Está ligando a câmera do volante para vocês. E bora estar iniciando a nossa linha. Já vamos estar saindo aqui. Ligar o limpador, né? E simbora. Então, quem me deve estar fortalecendo aí com o like. Desde já, eu agradeço. Já que ajudou muito na divulgação do vídeo. E do canal que é novo para aqui. Seja muito bem-vindo. De novo, toda segunda, quarta, sexta e sábado. Sempre às 5 horas da tarde. Eu esqueci. E ativar o GPS. Agora tem que acostumar, né? Voltar a acostumar com o GPS, na real. E eu deveria ter ido para a esquerda. Nossa, será que vai subir esse morro aqui? Sobe, filho. Foi. Eu estou com o mesmo problema do vídeo passado. O ônibus está virando muito, mano. Eu viro o volante pouco e ele está virando muito. Eu não sei o que é. Isso aconteceu depois que eu estou usando atualização na fase 3. Então, provavelmente, no próximo vídeo, eu vou ter que voltar o jogo para a versão anterior. Porque eu não sei o que eu faço para arrumar aqui. Inclusive, se alguém souber, deixe aí nos comentários. Aí vai dar para a gente gravar normalmente. Se embora, eu espero ter entrado no lugar certo. Lembrando, quem quiser estar baixando o ônibus ou o mapa, o link vai estar aí na descrição. No vídeo passado, eu achei que até esse problema na direção era do VIP 5, né? Mas como está acontecendo nesse... Com esse ônibus aqui também, então o problema não é do VIP 5. O som da chuva é bom demais, hein? Ah, é o semáforo que está funcionando. Eu esqueci. Mas que bom que estava verde, né? Aí, olha o nosso aí. Nosso... Nossos prédios aí, ó. Eu pensei que ele estava verde ali, era só, tipo, como era antes, né? Só o cenário, ele só fica verde. Mas não, agora tem que parar no semáforo, meu irmão. Tem que lembrar disso. E aí, motorista? E aí? Tranquilo. Ah, o efeito do asfalto molhado, acho que só fica no Ericanduva HD, né? Aquilo deixa o clima chuva ainda mais da hora, mano. Aqueles efeitos de asfalto molhado. Fica muito louco. Tô nem ouvindo o som do ônibus, né? O ônibus ainda bem. Qual foi, maluco? Dorme aí, ó. Uma chuvinha dessa aí, até chegar lá você consegue dormir. Nossa, moça, quase que eu passo direto, viu? Escondido aí. Acho que ninguém pediu pra descer até agora. Opa! O que é isso, piloto? Tá de Fórmula 1? O que é isso, maluco? Não tô nem... Sei lá quantos times que eu tava. Vamos um pouco aqui na câmera de fora? Beleza, beleza, mano. Beleza. Tá de Fórmula 1? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Está dando uma escorregada para o lado ali. Está com sabão na pista. Chegamos no ponto final, rapaziada. É do outro lado da rua, mas eu vou finalizar aqui mesmo com a direção que está um pouco ruim. Essa parada de ficar puxando para manobrar ali vai ser uma tristeza. Então é isso, rapaziada. Chegamos aqui. Vamos estar liberando o desembarque da galera. Beleza. Vamos ver aqui. Acho que chegamos. Ah, não. Tem gente ali. Desce aí, padrinho. Bora, meu filho. Desce aí. Desce aí. Tem que forçar aqui para descer. Está na Disney. Está dormindo. Então é isso aí, rapaziada. Chegamos aqui no nosso ponto final. A chuvinha não deu brecha. Está chovendo bastante. E é isso. Linha 5022. Top demais. Mapa muito top. Recomendo. Quem quiser estar baixando ônibus ou mapa. O link vai estar na descrição. Beleza. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Tenham curtido a viagem. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.